Vamos lá, Olympique Houston, vamos lá que tá caindo uma garoa, vamos embora, entrou mansamente tranquilo, vamos embora, tudo pronto, vamos à partida, é o sétimo páreo, atenção, foi dada a partida para o sétimo páreo, Forever Star toma a ponta cabeça, Santropé avança por dentro, livrou cabeça, levantagem lá por fora, vai avançando louco por ele, mas Licore, Licore tomou a ponta um corpo inteiro, Santropé em segundo, Olympique Houston, junto aos paus já tomou a segunda, Santropé se atrasou para terceiro louco por ele em quarto, Forever Star em quinto, Flim Flam em sexto, Oceano Negro afastado em sétimo, final da reta oposta, dá o início a grande curva, Licore, segue ponteando um corpo inteiro, Olympique Houston em segundo, Santropé corre em terceiro louco por ele em quarto, Forever Star pelo meio em quinto, Flim Flam em sexto, Oceano Negro em sétimo, vamos passando da primeira para a segunda metrada, grande curva, Licore, segue floreando, o dílulo de vantagem, Olympique Houston, já botou segundo na terceira colocação, atua o Santropé, meio balançado, em quarto, Forever Star na quinta colocação, Flim Flam em sexto, louco por ela, em sétimo, Oceano Negro, contorna a curva de chegada e entram pela reta final, a Mendes no décimo oitavo andar, avança por fora, já vai dominando, livrou cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro, lá por dentro em segundo, vai avançando o Santropé, Santropé já tomou a segunda e Forever Star vai avançando sobre o Licore que vai diminuindo, pisar os trezentos do vencedor, Olympique Houston na ponta, trabalhando forte, a Mendes apenas chupando o beijo, agora abaixou o corpo e deixou andar, ele vai dividir a raia do hipódromo da Gávea ao meio, um dia inteiro na frente, Santropé em segundo, Oceano Negro, quarto em terceiro da ponta, Olympique Houston, direção desse bom piloto, André Mendes, tem dez, doze, treze, Santropé em segundo, Oceano Negro em terceiro, cruza uma faixa final, vitória para o Olympique Houston, Santropé, Oceano Negro, Flim Flam, Forever Star, louco por ela até o Licore, vamos aguardar o placar.